Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais, sua entrada em até 5 vezes, ligue e saia do aluguel, 7530231877 Tá desempregado e quer trabalhar? Tem que se qualificar! Acesse brasilprofissional.com.br e saiba como conseguir o emprego dos seus sonhos Flagrante, Legacy, roubos e furtos, Feira de Santana, informação de homem preso, homem preso aí, na prática de assalto O detalhe é que ele é perneta, só tem uma perna e tava praticando assalto a pousadas aqui na cidade de Feira de Santana Esse flagrante aqui, situação Messi, camisa 10 E aí, opa, situação aí, tava metendo assalto? E de uma perna só metendo assalto, como é que é, rapaz? E tu fazia o que? Fala aí que tu fazia Fala aí que tu fazia Fala aí, rapaz, devagar, devagar Fala aí, rapaz, devagar, pô, pra não machucar o equipamento aqui É, conta aí Pera aí, vai cair, vai cair, pô Mas tu tava metendo assalto com uma perna só, foi? Mas rapaz O negócio feio é esse, rapaz? Tem uma filmagem que tem metendo assalto, é verdade? Não é o que, só tem uma perna E tu perdeu essa perna como? Aí, gente, a dificuldade que ele tem Pra subir na esquerda Mas não é dos assaltos Pra esquerda, cara Esse flagrante Hein, Bil? Mata é tu, Bil? Aí tu vai cair Não tem uma perna agora pra cobrir o rosto De boa, conta a história Conta aí, Bil É, tem que contar a história Porque tu não era pra lhe contar, não Vai dar um rolé de vassoura Pra ser Pera no apoio, pega no apoio Vai no apoio, vai no apoio Vai no apoio, vai no apoio Naelson Lima de Jesus Você tava com depressão Porque você não conseguiu se aposentar Por conta da perna que perdeu Como é a história? Conta pra gente É, por essas coisas aí, doutor Por essas dificuldades E aí, bateu na mente de roubar E aí, eu fazia essa besteira aí, doutor Só foi sair mesmo aí Pela essa dificuldade aí Que eu não... Você tá dizendo que Lula se aposentou Porque perdeu um dedo E você perdeu a perna e não se aposentou? É, você é demais É brincadeira, velho Segura essas emoções aí, rapaz É, o negócio tá complicado aí, velho Tá complicado mesmo aí A pessoa corre atrás de... De um benefício Sabe que a pessoa tem direito Tá ligado a essa justiça Que nós vivemos hoje no Brasil Oxe, não vale nada, rapaz Tá doido aí Muitas pessoas tá precisando Eu mesmo tô precisando de aposentadoria Eu não tô conseguindo, rapaz Se não eu tava em paz aí Não tava com a mente atribulada Eu fui fazer essa merda aí, rapaz Fazer essa merda aí Essa besteira aí Mas eu tô arrependido Primeira e última vez Você sabia que a polícia Defesa de Santana toda Estava à sua própria cura? Ah, eu sabia já E aí, você acabou o doce de um casal Tava no bem bom Um assalto Bem boa, rapaz Eu nem me lembro Eu vou te dizer O perigo é como uma rasteira, né? Que rasteira, rapaz Saci não pula nada Você tá numa situação difícil dessa aqui Ainda vem com a camisa dense Da gente Pra você ver que o Brasil Que nós vivem hoje não tem Acho que o Brasil é essa lei Que o Brasil tem, rapaz Tá com a camisa do Messi É... É o grande Messi Você gosta de alfusão, mano? Aí o vídeo você roubou Aí, ó Quem é esse aí, Binho? É pulando de uma perna só aí, Binho É eu não Oxe, quem é então, Binho? É aí, ó Pelo amor de Deus Só não existe uma pessoa com uma perna É impressionante A habilidade que ele tem É, Binho Nada dos assaltos 38 na mão dele Verrado Com 38 nas mãos A ação deles aí, ó Dele roubando, Binho Pulando só, roubou E agora Ó, Binho, aí tu Tchau, galera Ó, Binho, na moral Na moral, o casal Tava todo empolgadão ali Tu levou tudo O cara baixou o faixo ali, vai Poxa, parceiro Vocês é demais, velho Acabou a alegria do cara Acabou a entrevista Acabou a alegria do cara ali, Binho Acabou a alegria de quem? O cara aí foi transar, pai E o cara tava de boa aí, ó E tu acha que ele continuou? Ele foi transar depois disso? Só se ele for viado Com duas mulheres dessas aí, ó Como é que não vai... Como é que você tem que confirmar Que ali é eu? Só tem uma pessoa no muro com uma perna, hein? Tem uma filmagem que é você lá O pessoal no Bem Bom namorando E você acabou o doce do povo Eu acabei com o doce De que? O cara namorando lá com a menina De boa E tu... Acabou a festa do... Segura as suas emoções aí, velho Como é que você acha? Tanta força, Binho Vai praticar esses atores Aí... De onde é que vem tanta força assim, Binho? Hein? De onde é que vem essa força toda? É uma força interior, é, Binho? É coisa que eu escuto, velho Que Deus, você é maluco Que Deus... Imagina com duas Se com uma tu toca terror Imagina com as duas Tu mora onde, Binho? É coisa que eu vou ficar aqui na minha posição Quais as vítimas preferidas de vocês? Hã? 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 Acidente aí, velho Acidente, acidente, velho Acidente de moto, abençoado É brincadeira E repartir Rapaz Pra se ver se aposentou Binho, Binho Qual o recado que tu dá pra aquele casal Que você interrompeu aquela noite de amor? Boa, desculpa aí pra atrapalhar sua noite de amor, velho E namorar Desculpa aí mesmo, eu não desejo pra você, não, velho Boca de 09, é brincadeira, velho É nós mesmos aí, fortalece aí a entrevista aí Foi até bom pra mim passar a visão Pra esses presidentes, esses vereadores que só querem, sabe Mas tem que olhar pra nós também, porque nós precisamos Esse elemento vem praticando diversos assaltos aqui na cidade E mesmo sendo deficiente físico, né, isso não impedia ele de cometer esses crimes Ele alega ter uma perna só, pediu benefício, foi negado pelo governo Por isso que comete assalto, desculpa, isso tá rapaz, né, doutor? É, isso aí não justifica, né O fato dele ser deficiente físico Ou ter sido negado qualquer tipo de benefício a ele Ele, com certeza, vai achar uma atividade ilícita, né Que ele possa exercer e receber alguma remuneração Não praticando crime Motéis, casas comerciais, são várias assaltos, doutor? Todos foram alvos desse elemento Estamos aqui identificando as vítimas Pra elas poderem ser ouvidas E fazer o autorreconhecimento desse elemento Olha as imagens Ele bastante sorridente, mas ele era agressivo com as vítimas, doutor? Tem alguma informação? Era, né, na verdade o crime de roubo é sempre praticado com violência, né Eu gravo ameaça Então ele praticava o crime sempre com violência E com arma na mão mesmo, com uma perna só Ele poderia atirar e matar alguém? É, com certeza Ele tinha, na verdade, as duas mãos, né Problema na ação na perna Ele portando arma de fogo, ele podia, assim, encefar a vida de qualquer vítima Há quanto tempo, né? Ele já vem até aqui com esses ações Já tem cerca de uns seis meses que ele vem praticando esse tipo de crime aqui na cidade Então a polícia se livrou aí e associa também de um indivíduo como esse, né? É, com certeza Ele vai ser interrogado aqui na delegacia Será representado por sua prisão também preventiva Pra que ele fique e tire ele de circulação Super Estoque Super Novidades Mega Antares A mais completa variedade de produtos Mega Antares Novidades Praça Presidente Médici Feira Guai A Pizzaria Verdadeira Pizza Italiana Big Pesta Sua Macario Serqueira 214 Cochila